Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o tema de hoje galera, até hoje pra vocês o vídeo dessa vez galera É um vídeo de download no canal E dessa vez eu vim trazer pra vocês o download de um save pro MySummerCard Eu tentei achar saves completos já na última versão, mas tá difícil, entende? Então por isso que eu resolvi fazer este vídeo, pra quem também está com a mesma dificuldade que eu Bom, no meu save aqui a gente já tem a nova suspensão do carro que lançou recentemente, tá vendo? Vou mostrar atrás Já temos aí a nova suspensão Temos o carburador novo, o nitro, esse capô aqui Vou tirar O capô, tá vendo? Bateria nova, ó Bateria nova, filtro de óleo novo Carburador novo, etc A garagem já tá toda arrumadinha Já vou mostrar pra vocês Vamos só fechar aqui Eu tô aqui com alguns mods, tá? Não liguem O caminhão tá aqui A garagem está arrumada, olha só O capô antigo está ali Deixa eu fechar aqui Eita, pegou ali Deixa Bom Aqui eu já tenho duas caixas de cerveja E estoque quase infinito de comida, beleza? Mais os 34 mil aí de money, né? Mas, bom Se é só isso o vídeo Só vou mostrar pra vocês o save Como que tá, beleza? Ficou completinho com um cinto de segurança, tá? Tacômetro Nitro ali, ó O Santo Antônio Nitro ali Tacômetro Os negocinhos Tudo bonitinho Rádio novo Beleza? Mas, bom, galera Esse foi o vídeo Se vocês tenham gostado Deixa o like favorito Fazer o parceiro da descrição O link de download do save também É isso aí Valeu Falou Tchau Tchau Tchau